Oi Brutas e Brutos Como eu tinha prometido, paródia nova das brutas Mas ainda não é oficial, tá? Vem surpresa por aí, aguardem Cadê você? Que ninguém viu Desapareceu O treino sumiu Tá parada aí tentando esquecer A trilha pesada que te fez sombrer Cadê você? Onde se escondeu? Só sofre no treino Quem sempre fingiu Insiste em ficar atrás dos meninos Esperando a juviço, não tem futuro Não deixa a bike de lado Você tem que escolher, é um treino pesado Sobe na subida, põe um tiro bem mais alto Se quer ser uma bruta boa, tem que tá, é bem treinada Põe o manto, bruta de um batom Sobe na bike, amiga, e busque o gol Que tira uma selfie louca Vamos curtir a trilha numa boa Deixar o pai pra trás pegando o barco Aproveitar a bike e fica bruta Que tira uma selfie louca Vamos curtir a trilha numa boa Deixar o pai pra trás pegando o barco Aproveitar a bike e fica bruta Vem com a gente fica bruta Bruta, bruta Agora veste o manto de patroa Bruta, bruta Vem com a gente fica bruta Bruta, bruta Agora veste o manto de patroa Bruta, bruta Isso aí Oi brutas e brutos Como eu tinha prometido Paródia nova das brutas Mas ainda não é oficial, tá? Vem surpresa por aí Aguardem Cadê você? Que ninguém viu Desapareceu O treino sumiu Tá parada aí Tentando esquecer A trilha pesada Que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Só sofre no treino Quem sempre fingiu Desiste em ficar Atrás dos meninos Esperando a juvice Não tem futuro Não deixa a bike de lado Você tem que escolher É um treino pesado Sofre na subida Põe um giro bem mais alto Se quer ser uma bruta boa Tem que tá É bem treinada Põe um manto Brutas e um batom Sobe na bike Amiga e busque um gol E tira uma selfie louca Vamos curtir a trilha Numa boa Deixar o barco atrás Pegando o barco Acabar a bike Fica bruta E tira uma selfie louca Vamos curtir a trilha Numa boa Deixar o barco atrás Pegando o barco Acabar a bike Que fica bruta Que fica bruta E agora veste o banto de patroa Luta Luta Vem com a gente Fica bruta Luta Luta Agora veste o banto de patroa Agora veste o banto de patroa Valor Obrigado.